Salve aqui quem fala é Kayserikani para mais um vídeo e eu só quero anunciar aqui que eu não tenho o que fazer, eu sou meio autista aí eu resolvi criar uma premiação, assim, não é uma premiação verídica, óbvio né tem o prêmio dos melhores jogos do ano e eu quis fazer o dos piores, entendeu aí é o seguinte, eu vou tentar postar lá no Facebook para as pessoas votar, né, que eu não quero escolher eu vou escolher, assim, ver os que estão sendo mal avaliados lá, eu crio umas categorias, um bagulho assim, entendeu esse é o recado que eu quero deixar, aí, eu vou não falar muito, né, eu estou jogando game de impacto aqui, mas não interessa o que importa é isso aí, o que importa é só o que importa, né e eu peço para a colaboração de quem já é inscrito lá, curtir a página do Facebook minha lá que eu vou tentar fazer um bagulho bacana lá, entendeu, ver o que vai dar para fazer aí né, mas é isso aí por enquanto espero que vocês gostem que me apoiem, um forte abraço e agora vamos falar da prévia aqui ai, ai quem vê pensa que eu estou morrendo assim, eu estou exagerando um pouco deixa eu pegar um negócio aí é, voltei é caralho, meu controle descarregou, é para fuder o cu da bunda mesmo, né vai se fuder vai se fuder, está três dias avisando que acabar e eu que mando o controle se fuder, tudo bem tá, eu não preciso dele que a prévia, a primeira categoria que eu separei aqui para falar, né ah, na verdade eu não vou fazer a prévia não, caralho eu estou viajando, é só para deixar o recado aí mesmo mas não cara, eu estou viajando a prévia, vamos eu devo ter fumado a maconha, porque não é possível vou falar um pouco sobre os jogos que eu acho que serão indicados a melhor multiplayer no GOT ela é em dezembro, né, dia 10 parece e eu vou falar um pouco, rapidão, qual que eu acho que vai ser, qual que eu acho que vai ganhar bom o primeiro dos cinco indicados, na minha opinião vai ser o Valorant, né, da Riot Games o jogo fez sucesso aí no PC e tal não sei se vai chegar para os consoles também não sei o que vai acontecer, mas é um jogo que fez um sucesso considerável e eu acho que ele vai ser indicado aí ao melhor jogo multiplayer do ano outro, esse aí é certeza, cara, esse jogo fez um sucesso desgraçado é um jogo é um jogo é um jogo que geral geral curtiu, né, foi muito sucesso tá fazendo ainda foi dado na plus se eu não me engano junto com o lançamento junto com o lançamento dele eu tô tentando pegar o cabo aqui, tá se eu desaparecer um pouco foi anunciado junto com o lançamento dele que é o Fall Guys Ultimate Knockout não, o Fall Guys, certeza, né quem duvida disso aí é impossível acho que acho que o Fall Guys a indicação dele é a melhor multiplayer é certeza pelo sucesso que ele fez e tudo mais o terceiro que eu acho que vai ser indicado também é um que também, na minha opinião vai ser indicado ao bote ao melhor jogo do ano é da Nintendo, né é um jogo aí que vendeu pra caralho, cara que é o Animal Crossing New Horizons bom, um joguinho de fazendinha aí pra quem gosta eu gosto pra caralho falar a verdade adoro o jogo de fazenda plantar batata colher, cenoura caçar rato é um bagulho diferenciado tá ligado é isso aí o outro que eu acho que vai ser indicado e esse é pouco conhecido, né não é um jogo tão conhecido é o Moving Out Moving Out é um jogo de mudança lá você é uma bagunça da porra ele é bem zoeiro eu gostei pra caramba todo fim dele eu até queria comprar ele na verdade é um joguinho bem divertidinho tá ligado ele é indie também e tal e é um jogo que foi razoavelmente bem avaliado e na minha opinião visto as opções que tem né esse aqui é a que eu menos tenho certeza em todas as opções aqui eu tenho uma dúvida e tal e o Moving Out né é o que eu mais tenho tenho dúvidas aí mas não é impossível dele ser indicado também não né visto o sucesso que ele fez talvez muitos não conheçam né ele é menos conhecido ali e quem eu acho que vai ser indicado e também o vencedor que eu também vou falar quem eu acho que vai ganhar vai ser o Call of Duty Airzone né não preciso falar muito do Call of Duty Airzone que chegou aí fez um sucesso tremendo é um jogo que é muito jogado eu acho que ele tá na sexta temporada já e tal sucesso com mais de metro né eu não jogo o Airzone mas eu sei que é um jogo foda pra caralho eu já cheguei a jogar mas o Apex me impede de trocar de jogo no momento tá ligado é isso que eu tenho é é isso que eu tenho a dizer sobre o sobre o Warzone né e sobre a lista a lista se encerra aqui agora a lista se encerra aqui agora e eu estarei fazendo o próximo vídeo vou tentar fazer um por dia e tal mas é isso aí eu espero que todo mundo tenha assistido inteiro esse vídeo eu não vim falar mal eu sei que vocês gostam de eu xingando a Sony xingando a Microsoft xingando a Ubisoft mas dessa vez não é sobre isso o vídeo eu agradeço a todos um forte abraço fui e aí e aí